Ao povo brasileiro que nos assiste pela Rádio Senado e pela TV Senado, e lembrando sempre a todos que a TV Senado e a Rádio Senado é uma grande opção de conhecimento, de interação do Brasil. Assiste e prestigie essa emissora que muito informa e muito contribui para o desenvolvimento do Brasil. Aos senhores repórteres, funcionários desta Casa, ao senador, assim que preside esta sessão neste momento, a toda a nossa gente, nossos assessores, nossos votos que Deus abençoe muito a nação brasileira. Esta que deve ser a última sessão de 2018, que nós temos o privilégio de nos dirigir ao Senado e à nação brasileira. E mais para uma reflexão, meu presidente, mais para uma reflexão. Lembrar, quando nos aproximamos, o fim do ano 2018, um ano de muitas conturbações, um ano de muitas conturbações no mundo e no Brasil, um ano de muitas novidades políticas. E lembro-me que também chegamos próximo ao dia do Natal. E sobre isso gostaria de refletir. Afinal, o que é o Natal? Meu presidente, convencionou-se entre os cristãos um dia usar, usar o dia 25 de dezembro como a comemoração do dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas, muito mais importante que a data 25 de dezembro, é o que ela significa. Porque 25 de dezembro, onde se comemora o Natal, mas a comemoração, ela tem uma grandiosidade enorme. Quando nós olhamos a maior declaração de amor de Deus para a humanidade. Isso nós encontramos relatado no livro de João, no capítulo 3, versículo 36, que diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, esse é realmente o símbolo final do Natal. Então, mas, nada melhor, numa reflexão, de pensarmos a origem de tudo isso. Quando Deus criou o universo, Deus criou o mundo, e aqui eu faço um parêntese, Quando eu vejo as pessoas, alguns, defendendo o evolucionismo como o evolucionismo fosse uma ciência. Meu presidente, evolucionismo nunca foi uma ciência. O evolucionismo simplesmente é uma... não chega nem a ser uma teoria. Está muito mais no campo de uma hipótese. Mas o criacionismo, não. O criacionismo, esse não. Nós temos que entender que é impossível um universo tão complexo. A mecânica é celeste. E tudo que existe nesta Terra, não ter sido uma mente criadora, que criou o universo tão complexo, tão inteligente e tão sábio, e que se gerencia por si só. Mas por si só, porque há por trás de tudo isso uma inteligência. Quando nós vemos lá na semana da criação, relatada em Gênesis, a criação do mundo, na verdade, nós vemos uma reconstrução do planeta Terra. E naquele momento, quando Deus pensou e criou o homem, alguém podia pensar, mas será que Deus não percebia que o homem desobedeceria, cairia em pecado, faria contradições, se tornaria mal? É lógico. Deus tem a presciência. Deus constrói o futuro para depois começar a fazer o passado. E assim foi. Deus fez os nossos primeiros pais. E a Bíblia Sagrada diz, senador, que Deus construiu a salvação antes que o homem houvesse caminhado pelo pecado. E fala aqui, ele enviou o seu filho. E fala aqui, o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Isso mostra da presciência de Deus. Então, nesse fim de ano, e quando comemoramos o Natal, eu quero fazer uma digressão, porque muitas vezes alguém contesta as datas e diz, não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E também, nós não podemos saber, porque nós sabemos nem sequer, bem certo, o ano em que Jesus nasceu. Ele pode ter nascido até do ano 10 a.C. até no ano 4. Os calendários não são perfeitos, não eram perfeitos. Quando Jesus nasceu, o mundo era governado pelo calendário unisolar do calendário juliano, do Império Romano. Hoje nós temos o calendário gregoriano que vem desde o ano 1510, se não me engano. Afinal, é impossível sabermos a data. Mas não importa a data. O que importa é que Jesus nasceu. Importa que Jesus nasceu. E Ele é a salvação para toda a humanidade. Isso que eu sei. A data nós resolvemos comemorar. Como poderíamos comemorar em qualquer outro dia? Por exemplo, na Itália, o dia de presentes, que se troca presentes, não é igual no Brasil, que é 25 de dezembro, mas sim no dia 6 de janeiro. As datas não importam. Importa a mensagem da data. Então, meu senador, meu presidente, quando nós vimos e olhamos a história, nós vemos simplesmente a vinda de Jesus Cristo pelo Natal que comemoramos como a maior declaração de um pai que ama aos seus filhos, que somos nós. então posso dizer ao povo brasileiro, alguém que te ama muito mais, a nossos funcionários, aos senhores senadores, quem ama muito mais que vosso próprio pai, que vossa própria mãe, que vossos próprios filhos, é o Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai. porque é muito fácil, meu presidente, alguém talvez morrer com um senso ou por um justo, mas Jesus morreu por injustos, por pecadores, que somos todos nós. E por isso, ele deu o seu senso. Parece-me que essa contestação sobre a data do Natal é uma coisa até ilógica, até insana. porque alguns acusam que era uma data onde se comemorava o solistício de verão, aliás, de inverno, no Hemisfério Norte, e era o dia do Sol Invicto. Não, o dia do Sol Invicto era dia 21, 22 de dezembro, e não 25. Então, o Natal é uma data que os cristãos resolveram comemorar. O maior evento, não só da cristandade, mas de todo o universo. O que é interessante, senador, meu presidente, até países que não são cristãos, como China, Índia, hoje estão fazendo objetos para o Natal. De algum modo, eles estão cultuando e dizendo que existe um senhor do universo que nasceu há mais de 2 mil anos passados. Então, é muito interessante isso daí. mas, sabe, senador, eu quero dizer o que a vinda de Jesus Cristo transformou o mundo. O mundo sem Deus seria extremamente cruel. o escritor de Irmãos Karamazov, ele disse, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Vejamos bem, meu senador, quando a gente pega os druidas na Europa, faziam um grande boneco de madeira e lá encheiam de pessoas como vítimas ao sacrifício. os sacrifícios humanos a deuses, deuses pagãos. Aqui na nossa América, na América Latina, os povos que aqui habitavam eram especialistas em sacrifícios humanos, tanto incas como maias como os astecas. os astecas faziam filas de quilômetros de povos conquistados como vítima ao sacrifício. O cristianismo, embora quando ele não atingiu, ele não converteu e não levou todas as pessoas a uma transformação, a uma conversão, ele serviu de parâmetro de justiça. Vejamos bem, na Índia, não vamos falar de história de séculos passados, mas até pouco tempo passado, quando o Marajá, um príncipe indiano, meu presidente, morria, as suas viúvas também iam, eram sacrificadas junto com ele para estar com o Marajá na eternidade. Isso não é coisa de séculos passados, mas coisa de poucos anos passados. A Índia não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, não se tornou um país cristão, mas os princípios de humanidade, de amor, de misericórdia, os princípios de dignidade do ser humano, o cristianismo fez com que toda a terra a respeitasse. Hoje, ainda existem abusos, ainda existe escravidão, ainda existe tirania no mundo, mas aonde o cristianismo realmente chega, o cristianismo faz com que as tiranias e as injustiças terminem. Então, meu presidente, povo brasileiro, o cristianismo, Jesus Cristo, aonde ele chegou, conquistando um povo ou não conquistando, ele levou, no mínimo, o senso de justiça social e uma abolição, uma tirania. As nações que não são cristãs, elas ainda continuam marchando viúmente e tragicamente para as nações mais bárbaras, mas, quando a luz do cristianismo, embora sem converter aquela nação ao cristianismo, eles transformam e transformam aquela nação e põem senso de equilíbrio e senso de justiça. Então, nisso que está a grande vitória do cristianismo. Foram os países cristãos que fizeram primeiro a Liga das Nações, depois se transformou na Organização das Nações Unidas e isso pôs um parâmetro de justiça social e equilíbrio para toda a humanidade. E nisso nós queremos finalizando este ano a toda a nação brasileira. Este é um país que nasceu sobre a égide de um país cristão. O nosso primeiro nome, Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, finalmente se tornou Brasil. Um país que nasceu sobre a égide do cristianismo. Temos aqui a liberdade religiosa, a Constituição de 1824, ela dava algumas restrições ao desenvolvimento de outras religiões, a não ser a religião católica, mas nunca realmente as outras religiões foram realmente proibidas no Brasil, se não causamente. Mas nós temos liberdade nesse país. E eu quero dizer para a nação brasileira, nós podemos ser plenos de realizações. Porque esse país, geograficamente, meu caro Pablo, esse país, Deus fez com muito carinho. São oito milhões e meio de quilômetros quadrados, onde não temos uma geleira, onde não temos tufões, onde não temos terremotos, onde não temos desertos. são oito milhões e meio de terras férteis, começando lá no nosso belo Rio Grande do Sul, passando por seu estado, o meu presidente, Santa Catarina, indo até Roraima, Rondônia, toda a nossa Amazônia, belezas infindas, de riquezas infindas. Esse país pode ser pleno de realizações, porque o que Deus fez pelo Brasil, ou fez o Brasil, tão belo, tão cheio de florestas, de rios, de potencialidades, temos solo, temos sol, temos terra e água. Este país pode ser muito grandioso. Agora, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o que é felicidade? O homem não corre atrás de outra coisa, senão atrás da felicidade. Toda a nossa luta, toda a luta do ser humano é simplesmente atrás da felicidade. Mas só que o homem não será feliz enquanto não encontrar-se com Deus. Juscelino Kubitschek, ele tinha uma música como mote de campanha, que dizia, pode o peixe, aliás, o nome da música era Peixe Vivo, se não me engano, e a letra dizia, pode o peixe vivo viver longe da água fria? É lógico que não pode. E assim também, meu presidente, o homem nunca será feliz se ele não voltar-se para Deus. a pessoa pode até confessar-se ateu, pode até se dizer materialista, mas na hora da angústia, ele vai socorrer-se na sua alma, e a sua alma vai dizer, você violentou um princípio que a sua alma dizia que existia. É impossível o homem em si próprio, a nossa alma acrama dizendo que existe um Deus. então, nós só seremos felizes se Deus existir em nós. E a Bíblia Sagrada diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não estou pregando aqui, nem fazendo desta tribuna um instrumento de levar alguém dogmaticamente a uma religião. Eu estou dizendo sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Esta é uma nação múltipla, nós temos católicos, temos evangélicos, temos espíritas, temos muçulmanos, judeus, afinal, mas, não pode o homem arriscar-se, é viver sem Deus. Então, me socorrendo novamente, a música Morte de Campanha de Juscelino Kubitschek, pode o peixe vivo viver longe da água fria? Não. Pode o homem ser feliz sem ter Deus? Evidentemente que não. Então, meu presidente, meus caros companheiros, pode o homem ser feliz sem Deus? Evidentemente que não. Pode uma nação ser feliz sem Deus? Evidentemente que não. Pode uma nação ser plena das realizações sem Deus? Evidentemente que não. Então, meus caros companheiros, minha gente brasileira, esta é uma nação que nasceu sobre o tema Ilha de Santa Cruz, Terra de Veracruz, aliás, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, a cruz de Jesus Cristo. E aqui, a nação brasileira, eu quero deixar votos de paz, de saúde, de prosperidade, desejando que esta nação brasileira tenha realmente um Natal cheio de realizações, pleno de felicidade, gozando de saúde, de segurança e que esta nação brasileira tenha a certeza que ela será feliz se tiver Deus como nosso Senhor. A nossa Constituição diz que nós a fizemos sobre a proteção de Deus e rogando esse princípio da Constituição que está no nosso preâmbulo, meu senador, no meu presidente, que está no nosso preâmbulo sobre a proteção de Deus e eu encerro esse pronunciamento desejando a proteção de Deus para todo o Brasil. Deus abençoe a amada nação brasileira, Deus abençoe a pátria brasileira, Deus seja com todos os nossos funcionários, Deus seja com nossos colegas senadores, Deus esclareça a política do futuro com cristandade, humanidade, justiça social e amor ao próximo e amor a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado a todos.